Aí eu vou trazer uma outra história que também tem a ver com Guarulhos, já que a gente tá falando de Guarulhos, né? Mas aí os moradores do Jardim Marilena, pessoal lá em Guarulhos, ficou feliz. Disse assim, gente, vão asfaltar aqui a Avenida João Jami Zarife, vai recapiar tudo. Ah, vai ficar ótimo pra gente andar. Só que o que eles não imaginavam é que em um trecho, os postes de iluminação ficaram literalmente... Você viu na imagem, né? No meio da rua. Você imagina? Pessoal do Poder Público foi lá, fez o recapiamento, deixou o poste no meio da rua. Vamos ver isso em detalhes no nosso quadro Chega de Problemas. A notícia era pra ser boa. A Avenida Jamil João Zarife, um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi recapiada para melhorar a qualidade da via. Acontece que em uma parte dela, os postes que antes ficavam na calçada, agora estão literalmente no meio do asfalto. Roseli tem uma loja na região e disse que a sinalização no local não resolve em nada o problema. Eles fizeram uma reforma para enlarguecer a avenida e fazer corredor de ônibus. E com essa reforma, como vocês podem ver, os postes estão na avenida. Isso daí traz o quê? Traz o risco para a população. Não tem faixa de pedestre, eles não respeitam o farol e é isso que vocês estão vendo aí. Os cones protegendo os postes no meio da avenida. Os cones estão aí para proteger os postes. Não tem informação nenhuma de quando vão remover, se vão remover e de quando isso vai terminar. Gilberto, que é morador da região há 43 anos, diz ser um verdadeiro desafio para os motoristas. Especialmente à noite, quando a visibilidade é reduzida. A rua fica um pouco escura à noite, entendeu? Não dá para transitar por causa dos postes, fica mais no meio da rua nós transitando, porque é um perigo esses postes no meio da rua. Os moradores que passam aí, tudo projicando, entendeu? O recapiamento da avenida não causou problema só para quem passa dirigindo por aqui, mas também para os pedestres, já que a via está sem sinalização alguma. Não tem lombada, radar de velocidade, muito menos faixa para atravessar. Tem que ter paciência e tentar sorte. A sinalização também não está muito legal. Muitas das vezes esse farol daqui demora muito para abrir e às vezes ele fecha muito rápido. É bem aleatório. A faixa de pedestre não tem e aquela faixa amarela que fica entre as duas vias também não tem. É, está abandonada. Eu achei que ia ficar melhor depois que eles arrumassem, mas pelo visto não melhorou quase nada. Enquanto nenhuma medida é tomada, os moradores e motoristas ficam à mercê de uma situação perigosa. Atravessar. É muito difícil. Uma, porque não tem mais a faixa, né? E quando o farol fecha, eles não param. A chance de ter acidente é muito grande, muito grande. Os ônibus, às vezes, quando vem, tem que ficar desviando dos postes. Imagina só, à noite, com dificuldade ali. Iluminação pública não deve ser aquela iluminação, uau, que deixa tudo clarão. Não tem sinalização ainda horizontal, né? Ali no asfalto mesmo. A pessoa sabe que tem um poste ali no meio do caminho, aí você vai numa velocidade baixinha. Mas, de repente, tem um poste no seu caminho e você tem que se desviar. Perigoso demais isso. É gasto de dinheiro público com um recapeamento que vai ter que ser refeito, porque vão ter que tirar esse poste aí do meio do caminho da rua, né? Assim a gente espera que seja feito. Tem que retirar o poste, colocar o poste na calçada, no posicionamento correto, ajeitar a rua de novo. Então, quer dizer, gente, pelo amor de Deus, que tipo de serviço é esse? Dinheiro público gasto aí e a comunidade sem saber como ficará essa situação. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Guarulhos e com a EDP, que é a Companhia Elétrica de Guarulhos, mas a gente ainda não teve retorno. Então, o espaço está aberto aqui para a Prefeitura de Guarulhos, para a entidade ali de energia elétrica, para saber o que vai ser feito aí. Porque a comunidade precisa, pelo menos, de um posicionamento neste momento. Olha, vamos fazer isso, será em quanto tempo? Então, a gente deixa o espaço aberto aqui para que essa resposta seja dada à comunidade. E ontem, a gente mostrou aqui a situação de uma praça na Avenida Fuad Lufthala, na freguesia do Ó, zona norte da capital paulista, né? Essa praça aí, ó, moradores reclamando dessa situação de sujeirada, tudo espalhado, lixo acumulado, pessoal jogando em túlio e completa falta de segurança. Pois bem, a subprefeitura freguesia Brasilândia mandou uma nota para a gente e informou que o local recebe ações de zeladoria duas vezes por semana e que o corte da grama no local é feito mensalmente. Então, quer dizer, duas vezes na semana, o pessoal vai lá e limpa. Uma vez no mês, eles vão lá e cortam a grama. A subprefeitura disse também que os brinquedos do parquinho que estão quebrados vão ser retirados nos próximos dias, mas não disse quando. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que vai intensificar as rondas da Guarda Civil Metropolitana, que é a GCM, para garantir a proteção da população. E a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que foram feitas neste ano 23 abordagens para a assistência social na Avenida, mas ninguém aceitou o acolhimento que é oferecido pela Secretaria e nenhuma dessas abordagens ali que foram feitas. Pois bem, então a gente tem o posicionamento, a zeladoria está informando, a subprefeitura está informando que a zeladoria é feita ali duas vezes por semana e uma vez o corte da grama. Tem que aumentar, né? Porque a situação, se está fazendo duas vezes na semana e cortando a grama uma vez na semana, não está adiantando. E outra coisa, tem que ter fiscalização do poder público ali de fato para multar as pessoas que estão jogando lixo ali. Não pode permitir isso daí jogando entulho. Tem local certo para o descarte de entulho. Então, se tiver uma ação coordenada para fiscalizar efetivamente ali, a situação já melhora, pelo menos a situação ali de zeladoria de cuidado com aquele ambiente. As pessoas só têm a praça para usar. Os moradores ali não estão nem saindo para passear com o cachorro, né? Então, vamos ver se a ronda da GCM vai ser intensificada, porque aí já é um início para coibir a ação dessas pessoas, e se há um aumento aí na questão da zeladoria da praça. Mais uma vez, espaço aberto e a gente pede à comunidade que registre cada coisa que for acontecendo lá e mande para a gente, para a gente saber se o poder público está cumprindo o que promete. Então, vamos ver se o poder público está cumprindo.